Esse paciente é um paciente atleta, personal trainer, educador físico, que é uma lesão comum em atletas de alta performance e também atleta amador. É uma lesão onde o paciente lesa o joelho, na maioria das vezes, com trauma torcional. A gente tinha uma lesão do cruzado anterior e tinha uma lesão menisco capsular em rampa do menisco medial. E como ele é atleta e tinha um pouco de instabilidade rotacional também, o joelho estava rodando um pouquinho, então a gente fez um reforço. Então foi uma técnica de reconstrução do cruzado anterior com a sutura de lesão menisco capsular medial, mais reforço extra-articular com ligamento anterolateral.